Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman, estou aqui em casa da Dona Maria, 3 da tarde, acabou de cair uma chuvinha, as 3 horas da tarde, né? Isso é bom que estava muito quente esses dias, repare que está nascendo aqui novamente essa mambaia aqui, está ficando aqui esse limbo, é limbo, 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 aí elas começam a nascer de novo aqui, olha aqui a gente, olha a parede como é que está, é bonito, é porque durante o verão, é tipo assim, agora esse tempo de chuva, vão crescer essa mambaia, aí infelizmente no verão elas morrem, mas elas voltam, isso aqui está voltando, bacana, né? Estou aqui com a Dona Maria, Dona Maria, o que é essa daí Dona Maria? Essa daqui é a Nina, gente, apresentando a Nina, a gatinha fofa, que estava jogada na rua junto com a irmã que é a branquinha. Ah, irmã daquela branquinha lá, né? Sim. Olha gente, ela é bonitinha, né? E ela é mansa, né? Muito. Ah, então ela é irmã da branquinha lá, você vai ficar com ela também? Sim, dorme comigo, né meu amor? Hum, fofinha. Ó, para quem não lembra, essa aqui é a branquinha, né? Olha a patinha dela, gente. Ela está feliz, né Dona Maria? Sim, agora está alimentada, está no cantinho dela, tem amor. Então, a gente está aqui na casa da Dona Maria, né? Passando rápido com vocês, porque, deixa, agora eu vou lavar a mão, porque eu vou lanchar, né Dona Maria? Isso mesmo, vai lanchar. Olha aqui pessoal, é porque, é, o último vídeo deu erro, mas estava chovendo muito, gente, ó. Agora já está mais tranquilo, só que não é no quintal da Dona Maria, tá? Ó, vocês veem que tem bastante árvore aqui nessa região, ó, bonito, né? Ó, tarde, eu ainda não sei se vai chover de novo. Espero que chova, eu gosto da chuva. Beleza, gente, beleza, beleza, ó, já lavei a mão, tá Dona Maria? O que é que temos aqui, ó, é o lanche da tarde, isso aqui é o lanche da tarde, Dona Maria. É, coxinhas de frango, pão doce, lanchão, presunto e queijo. E uma coca sem açúcar, né? Olha que ativa, né, Dona Maria, está modernizando, hein? Então, ó, é, eu não vou comer tudo agora, tá? Vou comer só uma coxinha, né Dona Maria? Isso mesmo. Então, ó, vou provar a coxinha aqui. Ó, a Dona Maria está cortando aqui, né Dona Maria, que eu estou filmando. Está passando o avião, tá gente? A gente mora perto do aeroporto aqui. É, não, eu estou aproximada pelos aviões, motos e carro e cachorro e gato. Ok, gente, está aqui, ó. Vamos colocar aqui um pouquinho de maionese, eu gosto de maionese. Vocês gostam de maionese, pessoal? Hum, olha, acho que eu botei muito aí, Dona Maria. Dona Maria nem vai comer essas coxinhas, vai Dona Maria? Não. Vamos comprar mais pra mim aqui, não precisa, ó, o gato já está miando. Sabe que não pode comer. Hum. Então, tem que comprar alguma coisa saborosa pro meu cameraman, que é o meu braço direito e esquerdo. Me ajuda tanto. Olha aí, pessoal. Diz se não está bonito, hein? Ai, vou comer aqui. Dona Maria, aperta a pausa aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Aqui? Não, embaixo. Não, não. Aí. Tá aí, gente. Eu apertei pausa, porque eu já sabia que eu ia me lambuzar aqui de cachorro e maionese. Tá muito bom, Dona Maria. E é dois reais um desse aqui, é? É, por enquanto é dois reais. O outro, o lanchão, presunto e queijo, que é quatro. Hum. 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 Muito bom. Agradecendo o carinho e a atenção dos amigos e amigas. E gratidão sempre. É um vídeo simples, mas com muito amor. Beleza, gente. Vamos lá, um vlog aqui, Dona Maria. Valeu, Dona Maria. Valeu. A gente vai comer lá, mas... Vamos. Posso levar pra casa? Pode. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.